Eu quero agradecer a oportunidade de fazer essa pergunta e serei muito objetivo. O Beredito Braga traz uma informação muito relevante, que 70% da água do planeta é utilizada para a agricultura. Eu pergunto aos painelistas se entendem que devemos fixar uma meta, como sugerem alguns cientistas, de reduzir a utilização da água na agricultura de 70% para 60%, dando mais eficiência na utilização deste recurso. E como nós temos muita utilização de água na produção de alimentos nos países tropicais, se concordam, se em contrapartida, nós deveríamos também exigir a retirada de subsídios dados nos países ricos para a agricultura. E como pensam no financiamento a ser feito pelos países ricos para os países em desenvolvimento para utilizarem melhores tecnologias para dar maior eficácia ao uso da água na agricultura? Quem quer responder? Professor, rapidamente, temos muito espaço aqui para controle do desperdício no uso da água, não apenas para agricultura, tem enormes possibilidades, nós nem prestamos atenção a isso, porque nós achamos que, tradicionalmente, continuamos a fazer o que sempre fizemos, mas uma vez que compreendemos a importância da gestão da água e dos recursos hídricos, tudo isso vai surgir em vários setores, não apenas na agricultura, o desperdício que nós causamos é inaceitável, então precisamos de um conjunto de regras, sim, de desempenho, comportamento, princípios que possamos seguir para cuidar da nossa água, para que não a utilizemos de forma que não seja decente. Isso é uma parte. Outra parte é fazer as coisas acontecerem de modo a não termos que usar a água de forma a causar desperdício, de forma que a tecnologia nos oriente à direção em que faremos um uso mais eficiente da água e que produza resultados melhores. Então, eu acho que a gestão do desperdício é muito importante. E o segundo é a reciclagem da água, não apenas usar a água, mas reciclá-la, não sendo um uso em uma via única que nós usamos e vai embora. Encontrar meios de reciclar, reutilizar a água, até a água da chuva, que nós deixamos se esvair, usá-la de forma mais inteligente. E a tecnologia faz parte disso. Cada residência, domicílio, pode captar a água da chuva, que é uma água limpa e segura, e mantê-la limpa e segura por muito tempo, sem deixar que proliferem bactérias e que ela se torne inutilizável. Então, precisamos trazer essas tecnologias. Então, o que eu estou dizendo é que o uso da água deve incluir muitos processos de decisão e de investigação para que seja mais eficiente. Me parece que no tema do uso da água para a agricultura, uma coisa que se coloca há mais de 20 anos e que tem a ver com o conhecimento tradicional dos povos indígenas e que inclui o respeito às suas tecnologias próprias para a gestão do solo, para a agricultura diversificada. E eu acho que é uma colocação que devemos retomar. Que tipos de agricultura que consomem tanta água? São as agriculturas que alimentam os nossos povos? Então, parece que a sua pergunta está apontando para uma colocação fundamental, que tem a ver com a recuperação das formas e as formas que temos utilizado, os meios de produção dos nossos alimentos. Obrigado. Obrigado. Já há pesquisas realizadas para ajudarem a utilizar menos água nas diferentes culturas. E isso já está acontecendo. Podemos produzir mais culturas usando menos água e isso já está sendo implementado. Há sementes preparadas para precisar de menos água. Agora, com relação a subsídios e apoio, esse é um tema muito difícil, muito polêmico, dentro da OIT e da OMC. E nossos produtores, quando falamos de subsídios, os países ricos mudam e não querem que os países em desenvolvimento produzam apenas para os seus países. Mas em Malawi, mais de 70% das pessoas estão envolvidas e apenas 7 a 10% nos países desenvolvidos estão envolvidos na agricultura, na atividade agrícola e recebem subsídios. Então, no início, os países ricos não quiseram oferecer apoio, mas depois que viram os resultados, eles agora nos oferecem apoio. Então, seja subsídios ou apoio, nos países em desenvolvimento devemos sempre nos concentrar no que é melhor para o nosso país e para as nossas populações. Muito obrigada. Sim, eu gostaria de voltar à questão da água e sua ligação com a agricultura. É interessante observar que na Europa a agricultura não é mais o maior consumidor de energia, ou seja, não é mais o maior consumidor de água, mas sim de energia na Europa. E nos últimos 15 anos, o que aconteceu na Europa é que o consumo de água foi separado do consumo de água. E na Ásia também vemos que a curva está mudando. O consumo de água está sendo reduzido, enquanto o crescimento econômico continua a taxas bastante aceleradas. Eu gostaria, então, de ressoar o que já foi dito antes sobre a reciclagem, loops de reciclagem mais curtos e a reutilização de água, inclusive para a água potável. E também há todas as questões culturais que devem ser levadas em conta. E são questões sérias que devem ser resolvidas para o futuro do mundo, porque é a única forma pela qual poderemos satisfazer as necessidades de água. É aumentando a reciclagem e tirando vantagem desse efeito multiplicador. Bom, eu gostaria agora de tocar num tema muito delicado, a questão de preços. Eu acho que os avanços virão não ao nos concentrarmos no preço da água, mas sim soluções que nos permitam comparar diferentes soluções, tecnologias, com base no preço e na precificação, para que as pessoas possam tomar decisões bem informadas para os seus contextos locais. E isso só se dará se tivermos instituições que envolvam uma variedade de atores e governos também em vários níveis, juntos com a sociedade civil, com o setor privado, com a academia, que vai contribuir com as pesquisas e com evidências sobre a forma de políticas. E, sim, o setor privado também tem muitos indivíduos que levam muito a sério a sustentabilidade e o bem-estar das comunidades e que têm uma enorme disposição de contribuir. Acho que todos podemos avançar juntos. Muito bem, eu vejo muitas mãos levantadas e vamos tentar ouvir o máximo de perguntas, mas, por favor, mantenham as perguntas curtas. Vamos começar com aquele senhor que está ali de camiseta. Boa tarde a todos, meu nome é Edson, eu sou representante desse evento aqui da Federação Nacional dos Trabalhadores Urbanitários, da Central Única dos Trabalhadores e também da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental, uma entidade que congrega várias entidades do movimento popular e sindical brasileiro e algumas entidades internacionais também. Eu queria que eu, vou dirigir a minha pergunta ao David Bois, eu queria que ele comentasse uma sugestão que a gente queria deixar para os panelistas, já que a gente não pode aqui mudar o texto. Eu queria propor uma emenda ao item 3, que seja o seguinte, implementar o direito à água e ao saneamento, conforme resolução da ONU aprovada em 2010, que definiu o direito à água e ao saneamento como um direito humano fundamental. Eu acho que nós avançaríamos muito se fosse incorporada essa emenda ao texto, porque implementar o direito à água é muito vago da forma que está. A segunda e última questão, para respeitar o tempo que a mesa nos coloca, é o item 10, eu acho extremamente fundamental. Mas eu queria também que o David comentasse a seguinte emenda que eu queria fazer, fortalecer mecanismos de financiamento solidário e públicos, de forma a assegurar o acesso universal ao abastecimento de água e esgotamento sanitário sobre gestão, operação e controle público. Essa é a contribuição que a gente queria deixar para esse debate. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. David? Eu não posso falar como fazer uma emenda a essa resolução, pois eu acho que aquela que já foi votada não pode ser alterada, mas a terceira nós podemos fazer alterações. Eu concordo em relação ao financiamento. Mesmo se dissermos que tem que ser serviços públicos não lucrativos, custa. Trazer água para a sua residência tem um custo. E é por isso que no meu comentário inicial eu falei sobre um sistema de tributação sustentável. Sabemos que os países que têm um imposto baseado na água não é sustentável. Temos que tributar o imposto onde ele está. E os ricos têm que ser taxados mais ainda. E também temos um tributo para a transação financeira. Vamos ver isso amanhã. Precisamos ter mecanismos para tratar disso, porque a maioria dos países podem pagar água e saneamento. eles podem pagar esse acesso universal. Eles não precisam esperar um financiamento. É uma questão política de como isso é feito. E, novamente, temos que acabar esses paraísos fiscais. Todos os países que têm um paraíso fiscal para lavagem de dinheiro ou ganhos ilegais, temos que interromper isso dessa arbitragem fiscal e paraíso fiscal. Obrigado. Eu gostaria de apoiar a proposta do nosso colega do Brasil. A recomendação não pode ser alterada, mas podem ser explicadas. E eu gostaria de mencionar o que eu quero dizer em relação ao Conselho na implementação ao direito à água. Além do reconhecimento, em 2010, do direito à água potável e saneamento pela Assembleia Geral das Nações Unidas e o Conselho dos Direitos Humanos, e os Estados devem se comprometer o direito à água nas suas constituições e desenvolver uma política pública apropriada, ferramentas e mecanismos para que esse direito à água e saneamento seja uma realidade, principalmente para as pessoas mais vulneráveis. E eu acho que isso responde a essa proposta que foi feita. Aquele senhor que está em pé, no meio, com a camiseta branca. Obrigado. Meu nome é Clésio Henrique Cardoso, eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina e represento a ONG Associação Orgânica. E a minha pergunta seria como impedir ou regular que o setor privado se aprovida às águas subterrâneas e das margens dos rios e lagos. Eu abro para os panelistas. Sheila? De onde eu venho, as águas subterrâneas são regulamentadas para uso comercial. Não permitimos que a água subterrânea seja retirada e vendida. Existe uma legislação que está sendo implementada e está sendo implementada de maneira bem-sucedida, simplesmente porque a região tem pouca água. Então, as pessoas que têm interesses comerciais e começam a retirar a água de lá, as pessoas que vivem na região não deixam que a água seja transportada. Eles param com aqueles caminhões-pipas e não deixam eles seguirem a viagem. Então, se houver uma ação pública e do governo, através de uma legislação, é possível evitar que a exploração das águas subterrâneas para fins comerciais e revendidas como a água engarrafada, por exemplo. Obrigada. A jovem com o vestido cinza. Obrigada. Meu nome é Andréa, eu sou professora universitária e trabalho com deslocados ambientais. Então, eu queria só passar três pontos para a mesa, para saber se podiam falar um pouco sobre isso. que é a questão da migração com relação à seca ou às cheias, que a gente não tem visto falar sobre isso, embora a gente tenha tido um primeiro painel que falou sobre migração, mas não especificamente relacionada à água. E, segundo, é que eu venho de uma região em que mais de 30 milhões de pessoas estão sofrendo com falta de água há vários séculos, que é o sertão do Nordeste brasileiro. Essas pessoas sofrem não por falta de água, mas por falta de um gerenciamento desses recursos. O problema do sertão do Nordeste não é a falta de água, mas são os reservatórios, que já foi falado aqui. Então, a intenção é saber de que forma poderia a gente usar os processos de adaptação, que a gente tem visto aqui, mecanismos para monitoração, resiliência, mas não ouvi ninguém falar de adaptação dos recursos disponíveis. E, segundo, de que forma retirar a politização da seca do Nordeste e transformar isso em, efetivamente, um direito fundamental, como a gente está discutindo aqui. Porque sofremos com uma indústria da seca, em que se transformou em um evento político ao invés de um evento jurídico e social. Muito obrigada. É uma questão difícil. Eu vejo isso em muitos lugares. Eu faço matérias toda na América Latina, e eu vejo isso em muitos locais, não apenas no Brasil. Como eu mencionei, Bangladesh tem muitos problemas relacionados à água. Um dos problemas é um problema muito maior, que é um problema de aquecimento global. À medida que os níveis do mar aumentam, Bangladesh é um país muito plano, muito próximo ao nível do mar. Então, à medida que o nível do mar aumenta, ele afeta a agricultura, porque a água do mar vai entrando no país. Temos uma grande pressão na população que vive nessa área. Bangladesh é um país que tem 150 mil quilômetros quadrados, e temos 160 milhões de habitantes. Então, há uma densidade populacional muito grande lá. Então, à medida que há um problema com o aumento do nível do mar, as pessoas migram para o norte. E isso causa um problema interno de refugiados causados por mudanças climáticas. Mas isso não se limita à fronteira de Bangladesh. Serão refugiados climáticos de outras partes do mundo também. Pois é uma tendência, mas nós estamos à frente dessa mudança climática. Somos vítimas dessa mudança climática. Então, isso está surgindo em Bangladesh. Nós não temos as soluções. A solução não está na mão das pessoas de Bangladesh. Vamos interromper essa degradação climática que nós temos. Um momento. Professor Braga. Eu gostaria de endereçar as duas questões que foram colocadas aqui. Para que os nossos convidados de fora do Brasil não tenham a impressão de que não há leis no nosso país. Existem leis, sim. A água é um bem público, e para dela fazer uso, há necessidade de se pedir autorização. As águas subterrâneas, a autorização tem que ser pedida. E as águas superficiais, dependendo do domínio do rio, a união ou aos estados. Então, a questão da gestão é uma questão fundamental de aplicação das leis que aí estão. O nosso congresso é muito sábio. O Brasil tem leis extremamente avançadas na área de gestão de recursos hídricos, pioneiro no mundo. E, portanto, me parece que se há um problema específico aqui e ali, é algo que vai ser resolvido. Com relação à seca do Nordeste, eu só queria lembrar que, nos 1800, 1900, secas no Nordeste causavam migrações enormes para a Amazônia, para o Sul. Hoje, não mais. Hoje, os custos são muito altos, mas nós não temos essas migrações no Brasil por problema de seca, porque várias adutoras foram construídas para que a água armazenada nos reservatórios pudesse atender a população. Ou seja, a situação hoje é muito diferente de 50 anos atrás, 100 anos atrás. Então, obviamente, uma região semiárida tem problemas com a seca. Mas, hoje, existe uma infraestrutura hídrica, existe uma gestão de recursos hídricos, através da Agência Nacional de Águas, que é uma agência reguladora exemplar, com trabalho técnico de alta competência, que está trabalhando esse tema. Então, eu não queria que os nossos convidados tivessem essa impressão de que as coisas aqui no Brasil são tão soltas assim. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ser democrática. Existe uma pergunta de alguém que não seja do Brasil? Aquela pessoa jovem que está com o cinto preto no fundo da sala. Obrigada, boa tarde. Eu sou Fabíola Sanchez, do México. E os meus colegas e eu vimos que nos dez itens que estão recomendados, essa questão de gênero não foi incluída. Nós achamos que é imperativo que essa questão de gênero seja incluída. Você tem uma pergunta? Não, não é uma pergunta. Se alguém do painel tem algum comentário em relação a essa questão de gênero. Eu acho que já discutimos isso, então eu vou aceitar uma outra pergunta da plateia. Camisa branca. Alô? Bom, eu queria fazer uma pergunta pegando carona aqui no nosso senador e na nossa professora. Quando será a prioridade dos países a verdadeira, a verdadeira troca de tecnologia para ajudar países como o Brasil a preservar recursos hídricos e naturais. Aproveitamento de água da chuva, recuperação de áreas degradadas para a agricultura. Isso não é caminharmos juntos? Eu gostaria de mencionar outra coisa e também em relação à seca. Um jornalista conhecido escreveu um livro dizendo que todos adoram uma seca, pois há muitas pessoas que podem ganhar com a seca. E as pessoas estão lá por causa de outros interesses. Mas deixa eu lhe dar um exemplo do que aconteceu no meu estado. Eu venho de um estado que tem problemas de água, principalmente a cidade de onde eu venho, antiga Madras, que até recentemente tinha um problema de escassez de água. É uma cidade metropolitana de 5,5 milhões de habitantes. E eu trabalhava na concessionária e uma vez nós queríamos falar com as pessoas que moravam em Genê, porque havia uma seca lá. E as pessoas lá iam eleger um partido político. E um partido político colocou no manifesto político que nós iríamos solucionar o problema da seca de Cherney através da coleca de água da chuva. E esse partido venceu as eleições e acabou de ser uma questão de guardar a água da chuva. E isso se tornou uma obrigação em um período de um ano. E ninguém recebeu subsídios nem incentivos. Porém, houve uma pequena... Falavam que se você não usasse isso, eles iriam cortar a água que ia enviar das casas e também o saneamento. E dez anos depois, essa cidade de Cherney tem muito mais água. E isso foi causado pela água da chuva. Não foi uma tecnologia que foi importada do exterior. Foi uma coisa local. Foi uma solução local que teve a boa vontade política e, portanto, foi possível ser um grande sucesso. Obrigado. É uma história incrível. E isso mostra que se nós damos as pessoas uma proposta que vão se beneficiar, eles não podem recusar. Jeff, uma perspectiva do ponto de vista empresarial em relação à cooperação tecnológica. A empresa que eu trabalho, a Coca-Cola, está presente em mais de 200 países e a maioria da cooperação tecnológica que nós investimos no momento em relação a melhores práticas são, por exemplo, a coleta da água da chuva. Nós trabalhamos muito com isso na Índia e na restauração dos corpos de águas locais. e estamos compartilhando isso também com os outros sistemas. No México, somos pioneiros no reuso de águas, o reciclagem de água. Então, não é a solução. As empresas que têm operações globais podem ser agentes de mudanças, compartilhando as melhores práticas e transferindo para outras partes do mundo. Obrigado, Jeff. Obrigado, Jeff. Infelizmente, eu acho que nós não temos muito tempo. Mais uma pergunta da plateia e depois vamos votar para que vocês possam votar na recomendação. Uma das duas jovens que estão aqui, de Guatemala ou México. Adelante. Não estou certeza. Estou献ando... Muito obrigada, senhora. Sou Otília. Muito obrigada. Maya, guatemalteca. Eu sou da Guatemala. Eu sou diretora do Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Eu sou diretora do Foro de Pessoas Indígenas e apoiamos. E também o que os panelistas falaram em relação a não retroceder em relação aos nossos direitos como seres humanos. Nesse sentido, eu gostaria de sugerir a todos, ao mundo, que a água é um bem mundial. é um bem coletivo. A água não deveria ser privatizada. E a minha pergunta a todos seria como podemos evitar que a água seja usada para fins de privatização. Eu também gostaria de dizer que se os Estados estão preparados a implementar o direito dos povos indígenas das Nações Unidas, o direito dos povos indígenas e a resolução das Nações Unidas, eles estão preparados a fazer isso. pois isso tem a ver com o respeito à Mãe Terra e também à natureza. E nós todos defendemos o nosso território. E, para isso, precisamos ser consultados. É por isso que a Mara falou que o consentimento prévio informado precisa ser incluído neste documento, pois nós somos seres humanos que sempre fomos considerados subordinados. e isso não pode considerar. Como estamos falando de água hoje, temos que entender que a água é vida, as florestas são a vida, a fauna é vida, e, portanto, temos que respeitá-la. e eu gostaria de pedir se eu poderia dar a palavra a esta jovem ao meu lado que representa várias redes dos povos indígenas. precisamos ter perguntas bem concisas. Se ela gostará... Quer fazer uma pergunta? Uma pergunta, então. Ela gostaria de fazer uma pergunta? Poderíamos... Meu nome é Daniela Pérez, eu venho de Guajá, México, sou coordenadora da Aliança das Mulheres Indígenas da América Central e o México. A minha pergunta é quais estratégias vocês propõem para assegurar uma participação eficaz dos povos indígenas e mulheres e os jovens indígenas no processo de tomada de decisão? Obrigada. A última pergunta para os membros do painel. Quem quer responder? As perguntas e os comentários das companheiras têm a ver com o enfoque de direitos humanos que foi reafirmado por este painel. No entanto, eu gostaria de enfatizar que o tema de direitos humanos requer também que vejamos a interdependência entre os diferentes direitos humanos. Por exemplo, quando se discutia a quem pode beneficiar uma grande obra de infraestrutura e a quem ela pode afetar. Na verdade, todos deveríamos sair ganhando. e a proposta dos povos indígenas é justamente que todos saiam ganhando. Se tivermos mecanismos sistemáticos criados pelos governos que assegurem a participação plena e efetiva dos povos indígenas, ninguém sairá perdedor. e o mecanismo de consentimento prévio, livre e informado é justamente o diálogo para que se busque soluções e acordos. Os instrumentos de direitos humanos, tanto a Convenção 169 da OIT como a Declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, defendem que esses mecanismos busquem acordos. e quando há acordo, ninguém perde, todos ganham. Muito obrigada, Mirna. Só mais um comentário sobre a questão do gênero. Eu estou totalmente de acordo com a colocação do senhor sobre fazer uma emenda à terceira recomendação acrescentando saneamento. No entanto, acredito que isso deve estar vinculado às metas de sustentabilidade além da Rio+, para os anos seguintes. Se definirmos que existem metas e que essas metas cubram as quatro dimensões ambientais e culturais e que, além disso, assegurem a questão do gênero, aí sim poderemos garantir e incluir o tema de homens e mulheres. muito bem, agora o nosso público terá a oportunidade de votar na segunda das três recomendações que serão apresentadas aos chefes de Estado que começam a se reunir amanhã. A primeira já foi votada a garantir o suprimento de água protegendo a biodiversidade de ecossistemas e recursos hídricos. Então, vamos lembrar-lhes novamente das instruções para a votação. Todos têm um dispositivo, um aparelho de votação à sua frente e precisam votar nas três recomendações que preferem. Devem seguir o exemplo que está abaixo. eu quero votar, por exemplo, nas recomendações 4, 10 e 3 e então pressionar o número e em seguida a tecla Send. Aí aguardem a luz verde acender, depois apagar. Depois que ela apagar, apertem o número seguinte, Send e esperem novamente a luz acender e apagar e no final apertar o número 3, depois pressionar Send, enviar e aguardar novamente a luz acender e apagar. E é assim que votarão nas três recomendações que serão contadas aqui e aí teremos a segunda recomendação a ser enviada aos chefes de Estado. e após isso o nosso painel dependendo então da recomendação escolhida pelo público irá debater aqui, vamos ver se conseguimos aquela fumaça branca e teremos a terceira recomendação. Para informação de todos haverá quatro mesas redondas de alto nível durante a reunião com vários Estados-membros em cada mesa redonda haverá relatores dos diálogos que encaminharão as recomendações. Vamos aguardar mais alguns minutos. Terminaram de votar? Você tem mais 30 segundos para votar. Não é fácil. Vamos ver Não é fácil. Could you repeat please? Could you repeat? Could you repeat? Bom, os votos foram lançados, vamos ver os resultados na tela daqui a momentos. Então, a mais votada foi implementar o direito à água, não é muita surpresa, todos estamos falando disso, enfim, em termos mais amplos ou menos, mas é uma necessidade imperativa. E agora, teremos, então, a primeira, assegurar o suprimento de água por meio da proteção da biodiversidade, ecossistemas e fontes de água. Número dois, implementar o direito à água. E a terceira recomendação terá a palavra final dos nossos panelistas. Quem começa? Sr. Jeff. Eu acho que a partir das conversas que tivemos aqui e pela votação que foi feita, eu acho que votaria no número cinco, reforçar a importância do planejamento e gerenciamento integrado de água, energia e uso da terra em todas as escalas. Eu acho que deveríamos acolher a escolha do auditório. Mas será que devemos manter a recomendação exatamente como está? Nós podemos modificar, incluir, doutor Braga? Eu gostaria de apoiar essa escolha. Eu acho importante incluirmos o planejamento do uso do solo e da terra, especialmente com relação à situação das áreas urbanas do mundo, dos centros urbanos de todo o mundo. Nós teremos um mundo totalmente urbanizado em 2050 e as enchentes nos centros urbanos são muito fortemente ligadas à gestão do uso do solo e da terra. Então, eu acho que podemos fazer uma inclusão para passar a mensagem de que não é apenas planejar e gerir, mas também é necessário termos a infraestrutura apropriada. Se não, o que vamos gerir? Não é mesmo? Então, como podemos acrescentar a infraestrutura aí? Muito obrigado. Eu concordo com os comentários do membro do painel anterior também. Antes de mais nada, eu concordo em escolher a recomendação número 5. Acho que devemos incluir a infraestrutura, mas outra coisa que foi muito discutida aqui é a questão cultural, o elemento cultural. Se pudermos integrá-lo de alguma forma. Mirna. Mirna. Concordo com a quinta recomendação e também em acrescentar a dimensão cultural e de gênero, além da participação plena e efetiva das populações. Muito bem. Bom, eu gostaria de colocar isso dentro do contexto dessas reuniões e mesas redondas dos chefes de Estado. Nós estamos falando aqui das negociações e vamos tentar influenciar o resultado das negociações. Então, as negociações querem adotar políticas globais que sejam mais ambiciosas. Então, precisamos transmitir isso na nossa recomendação, seja fundindo algumas ou não, mas o sistema das Nações Unidas precisa ser mais ambicioso. É por isso que o que está dito na recomendação número 8, no meu ver, deve ser fundido ou pelo menos transmitido com muita clareza para os chefes de Estado, que nós esperamos deles a adoção de políticas muito mais ambiciosas. Então, afirmar e exigir políticas globais mais ambiciosas, bom, vocês querem fazer um acréscimo aqui? Mais algum comentário? Mais alguns comentários? Precisamos tomar essa decisão aqui entre nós. Com relação à infraestrutura, eu acho que um meio de lidar com isso seria falarmos de planejamento ou desenvolvimento e gestão de planos integrados dos recursos hídricos, etc. E gostaria de voltar a essa palavra integrado, porque eu acho que ela abrange a questão de gênero, econômica, social, ambiental. Então, eu acho que se nós esclarecermos bem que há uma abordagem integrada, que vem também a incluir o gênero da Agenda 21, é a forma de avançarmos. Eu também voto no número 5 e eu acho que a plateia concorda conosco. E como no painel temos a liberdade de modificar o texto, eu acho que podemos acrescentar o que quisermos à recomendação número 5. Essa questão da integração, cobrindo todos os aspectos, é muito importante. E eu acho que devemos transmitir essa mensagem para as Nações Unidas. Sheila, por favor. Apenas um ponto que eu gostaria de acrescentar e que eu já enfatizei bastante. Eu concordo com essa mescla das Recomendações 5 e 8, então, políticas globais mais ambiciosas para lidar com as necessidades de água e é importante de integração com o planejamento do uso do solo e a conservação dos recursos. Não apenas o desenvolvimento dos recursos, mas a sua conservação e gestão em todas as escalas ou todos os níveis. Todos concordam? Acho que temos lá um comentário. Não. Então, acho que chegamos, então, a nossa recomendação. Então, seria o número 5, reforçar a importância do planejamento e gestão integrada de água, energia e uso da terra em todas as escalas. E aí, acrescentamos a integração para lidar com as necessidades de água e saneamento, incluir a infraestrutura e também incluir alguns pontos da Recomendação nº 8, com relação às políticas globais mais ambiciosas, bem como a conservação ao lado do desenvolvimento. Nós concordamos nisso? Então, temos um ponto mega-fissorado. Chegamos a um acordo? Então, temos uma terceira recomendação mega. É muito importante agora... Ah, sim, também a participação plena e efetiva. Porque, se não... Sim, precisamos acrescentar isso também. Bom, por sorte, não temos a tarefa de redigir toda a recomendação aqui e agora. Temos membros aqui muito capacitados para isso e que vão garantir que as nossas ideias sejam incluídas e que sejam enviadas à reunião da cúpula e que farão parte do documento oficial das mesas redondas. Agora, se elas serão aceitas e implementadas, nenhum de nós pode afirmar e assegurar. Mas, fora isso, eu gostaria também de terminar com o provérbio chinês, que já é muito mais tarde do que podemos imaginar. Então, esperamos que eles levem isso em conta e obrigada. Você acompanhou a reapresentação do debate sobre a água durante os diálogos para o desenvolvimento sustentável na Rio Mais 20. Esse foi o oitavo de dez painéis de discussão sobre temas prioritários da Agenda Internacional da Sustentabilidade. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.